Aê galera, beleza? Eu me chamo Claudio Cabara, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos falar aqui, galera, a respeito do DJ Ives, que tá vindo muitas novidades por aí. O DJ Ives tá produzindo o Wesley Safadão, um trabalho novo que o Wesley vai tá lançando por esses dias aí pra frente. E o DJ Ives tá produzindo um trabalho, né, o clipe do Wesley Safadão, esse assunto que a gente vai abordar no vídeo aqui hoje. E antes de dar continuidade também, galera, convido a vocês pra conhecer o canal do meu parceiro Flávio Gravações, né, na verdade da filhinha dele. E ele tá tentando, né, lutando aí pra bater a meta, que não é brincadeira, a meta de mil inscritos. Então você aí que tem filho, tem filha, tem um filhinho pequeno aí, é um canal infantil muito bacana, né, é um canal de games, é um canal infantil muito bacana. E ele tá na luta aí pra bater a meta, né, dos mil inscritos, né, do canal da filhinha dele. Então peço aí que vocês dêem uma força aí. Eu vou deixar aqui o primeiro link aqui abaixo na descrição, vocês vão lá e se inscrevam lá. E diga lá que veio aqui pelo canal Claudio Camaro. Mostra a força aí que a gente tem pra ajudar ele a estar batendo a meta aí do canal da filhinha dele de mil inscritos, né. Vamos dar continuidade aqui no assunto. Pois é, é isso aí, galera. E se vocês estão acompanhando aqui o canal, vocês viram aí que eu postei um vídeo, uns três vídeos atrás aqui. Só é voltar aqui, dar uma forçada nos vídeos que vocês vão ver aqui, um vídeo que eu postei falando a respeito, né, do DJ Ives, né. O Raí sai rodada, foi na casa do DJ Ives e tal. E ali o Raí postou uma foto com o DJ Ives, melhor dizendo. Rolou muitos comentários negativos, galera. E o que foi que o Raí sai rodada fez? A maioria dos comentários foram negativos, né. E a galera pegando no pé do Raí. Aí o Raí foi lá e desativou os comentários, galera. Isso aí gerou muita... dividiu muita opinião da galera. Inclusive eu trouxe um vídeo aqui no canal. E agora o DJ Ives viajou pra São Paulo e vai estar produzindo o Wesley Safadão e o Rogerinho, né. Eu vou deixar um trecho aqui de algumas imagens do momento ali dos bastidores da gravação do clipe. Se liga só. Vai fugir, mano? Ei, mano. Vai fugir? Meio malassombrado, viu? É doido. Boa família, o que eu encontrei hoje aí, ó? O DJ Ives estourado aí de São Paulo. O bravo. Homem de sucesso total. Só botadinha saliente, pai. Tamo junto, pai. Ó, o DJ estourado aí, pô. É nóis, tamo junto. Chegamos. Se alguém souber onde eu estou... O cenário tá sendo pronto, viu, do clipe. Cabuloso. Hã? Rapaz, eu não vou ficar aqui até escurecer, não, véi. Aí, família, com quem que eu tô aqui, ó? Com os homens, papai. Wesley Safadão. DJ Ives. Pedrada, papai? Tá vindo pedrada aí, Luiz? Vem com a frente lá de trás. Que isso, bebê? Vambora. Ó, homem, ó. Pois é isso aí, galera. Como vocês viram aí, o DJ Ives não se recuou diante, né, dos comentários negativos que recebeu. Eu acredito muito que o DJ Ives, qualquer hora dessa, né, ele ainda vai acabar trabalhando aí, definitivamente, com Wesley Safadão, né? Vai estar produzindo Wesley Safadão. Eu acredito nessa possibilidade, sim. Mas, enfim, deixe o seu comentário aí, o que que vocês acham aí, né, dessa parceria do DJ Ives com Wesley Safadão. Se você é novo aqui no canal, chegou nesse vídeo do nada, se inscreve, deixa o like pra fortalecer. É muito importante. Se qualquer novidade, a gente vai estar atualizando vocês aqui. Até o próximo vídeo. É nóis!